A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, respondendo ao questionamento de internautas através do seu Instagram, terminou dando uma resposta para a suposta atual primeira-dama Janja Lula, a mulher do suposto presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ela foi questionada sobre o paradeiro dos móveis do Palácio da Alvorada e explicou que quando o casal presidencial, no caso ela e o Bolsonaro, se mudaram para o Palácio em 2019, quando começou o mandato do ex-presidente, ela colocou os móveis do Palácio, no depósito, e trouxe para o local os seus próprios móveis da sua residência no Rio de Janeiro. Ela explicou que fez isso porque havia uma previsão de se fazer um procedimento licitatório para a aquisição de novos equipamentos para o Palácio. No entanto, para evitar que fossem comprado novos equipamentos, ela levou e emprestou os seus próprios móveis para o uso do casal presidencial e colocou inclusive na sala, mobiliário, pessoal, enquanto estivesse ali. E evidentemente, quando encerrou o mandato, todos esses móveis foram levados de volta para a sua residência e os móveis do Palácio Presidencial voltaram ou continuaram no depósito. Onde estão os móveis do Palácio da Alvorada? Aguardando ansioso por sua resposta. Então, esses móveis estão ou no depósito 5 do Palácio da Alvorada ou no depósito da presidência. Existe esse depósito com várias cadeiras, mesas, sofás, quadros, que você pode fazer esse rodízio. Quando a Marcela Temer me apresentou o Alvorada em 2018, ela me falou dessa possibilidade e da possibilidade de eu trazer os meus móveis da minha casa e poder utilizá-los no Alvorada. Eu fiquei 6 meses dormindo na cama do Alvorada. Cama que outros presidentes usaram, com certeza. No segundo semestre de 2019, a minha mudança chegou. Até a pedido da minha filha Laura, que queria que nós fizéssemos uma sala com os nossos móveis da nossa casa do Rio de Janeiro. Então, nós tiramos os móveis, esses móveis foram para o depósito, eu coloquei os móveis do meu quarto e os móveis da sala. Então, que fique bem claro que os móveis que saíram do quarto e da sala eram os móveis da minha casa, da minha casa no Rio de Janeiro, assim como mostram nos registros de natais, de momentos em família, e eu tenho como provar. Agora, gente, existe um setor chamado setor de patrimônio, que fiscaliza e que cuida de todos os móveis do Palácio Alvorada. Não é dessa forma. Não é assim como eles estão colocando. Os móveis estão lá. Só que, infelizmente, os que pregam a humildade, a simplicidade, não querem viver no simples, tá? Zombando e brincando com o dinheiro do contribuinte. Nós ficamos por quatro anos no Alvorada. Nós não fizemos nenhuma licitação de enxobal. Não tinha toalha, não tinha roupas de cama decente. Eu usei os meus lençóis na minha cama, na cama de visitas, para não fazer licitação, porque eu entendi o momento que nós estávamos vivendo. Agora, eu sugiro a CPI dos móveis da Alvorada. Disse a Michele Bolsonaro numa tranquilidade considerável, numa visível tranquilidade. Eu me lembro sempre de uma frase que era dita por um desses filósofos muito mencionados, né? Não existe travesseiro tão macio quanto uma consciência tranquila, quanto uma consciência limpa. E foi isso que demonstrou a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro na sua manifestação. E, realmente, uma resposta à altura daquilo que merece o casal que atualmente ocupa o Palácio da Alvorada. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL